Olá pessoal, vamos lá para nossa aula de número 202. Nessa aula aqui eu vou estar passando mais uma novidade do SolidWorks 2017 para vocês, que é no comando padrão circular. Agora a gente consegue dividir no padrão circular o número de repetições diferentes para direção 1 e direção 2. Vamos lá, eu entrei no padrão circular, vou selecionar o sentido, vou aqui em recurso, vou selecionar aqui o recurso, por exemplo, tá lá, ó, número de instâncias 4, normalmente poderia estar assim, certo? Só que agora eu tô pondo 180, espaçamento igual, vamos pôr um pouco mais aqui, vamos pôr 6, certo? Espaçamento igual. Agora vamos para direção 2, direção 2, eu vou pôr 180 aqui também, só que aqui eu vou pôr o número de instâncias de 10, para ficar um número bem, bem significativo aqui, só que aí eu pus 10, mas ela está, peraí, deixa eu voltar aqui, 6, ah lá, tô aumentando só daquele lado, ó, tá vendo? Olha lá, na direção 2, então, na direção 1, 180 graus, 6 instâncias, olha aqui, correto? E na direção 2, 180 graus, eu coloquei também, né, 180 graus também, o mesmo recurso selecionado e 11 instâncias, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Muito legal, então eu venho aqui e dou uma clicada e tá aí o nosso padrão linear, circular, perdão, com um número de itens na direção 1 e um número de itens na direção 2. Vamos tá voltando aí, fazer isso de novo? Vamos lá, então, padrão circular, padrão circular, direção, né, do padrão, o 180 graus e o número de instâncias, então vamos lá selecionar o recurso, né, opa, desculpa, saí da sequência aqui, recurso, ok, o corte estrudado, né, agora vamos inverter, vamos pôr mais aqui e menos no outro, aí na direção 2, eu vou pegar, vou pôr 180 graus também, espaçamento igual e 5, 5 instâncias para o lado, peraí, deixa eu só acertar aqui, espaçamento igual, então tá lá, 5 do lado de lá e 9 do lado de cá, vamos aumentar um pouco mais aqui, pronto, vamos lá, vamos lá, perfeito, então a gente fez na direção 1, 9, na direção 2, 7, 6, vai surgir a necessidade desse tipo de operação, agora vocês têm aí disponibilizado no 2017, tá bom? Então nesse tópico é isso, um abraço a vocês, obrigado e até o próximo. E aí E aí E aí Obrigado.